Música Força, equilíbrio, beleza, vida em evolução. Em cada frasco, a essência da natureza, o frescor das folhas, o perfume das flores, a vitalidade das seivas, tudo se transforma em uma sensação de bem-estar. Toda mulher merece um momento só para ela, para cuidar de sua beleza, cultivar a alegria, restaurar suas forças, sonhar. A Fidoervas conhece a alma feminina, sabe da importância do cabelo bem tratado, da pele macia e cheirosa, do corpo hidratado e perfumado. Dessa sabedoria, nasceu a linha Corpo e Banho. Uma linha de produtos totalmente extraídos da natureza, para a Fidoervas inovar com seus cosméticos livres de aditivos químicos e conservantes tóxicos. Seus sabonetes ricos com extratos vegetais, vem para hidratar e refrescar a pele. Com loções e óleos para o corpo e banho, a Fidoervas traz de volta a suavidade da pele, maltratada pelo dia a dia, retomando a refrescância e proporcionando o aroma da natureza. A essência e os aromas da natureza em gotas, espuma e loções, que aguçam os sentidos, reativam memórias, envolvem, encantam, inspiram. Os produtos são puros e transformam o cotidiano em momentos de magia e prazer. Fidoervas. Pura natureza para cuidar de você. Fidoervas. Fidoervas. Fidoervas.